E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermosti, que é o curso de guitarronline.net E hoje eu vou te explicar qual tipo de captador eu devo colocar na minha guitarra Ou como entender o mundo dos captadores Bom, eu vou te dar essa dica, que essa dica inclusive, na verdade eu retirei de um dos bônus do curso de guitarronline.net Então se tu quiser se aprofundar mais nesse assunto, vamos entrar para o curso de guitarronline.net O link está aqui na descrição É o seguinte, eu lembro que quando eu comecei a tocar, principalmente no baile, fazer baile Isso é um termo até que o pessoal de hoje já não conhece muito Mas o baile o que é? São aquelas bandas enormes que tocam em vários tipos de festa Festa de casamento, festa de corporativa, festa de prefeitura, carnaval, enfim Era muito famosa nos anos 80, anos 90 principalmente e até meados de anos 2000 Então quando eu passei a tocar na banda de baile, eu comecei com a guitarra com a configuração original dela Eram as tarraxas originais, era a ponte original e eram os captadores originais Então eu fui trocando aos poucos as coisas Troquei as tarraxas, depois troquei a ponte E os captadores, como é que foi o meu critério para escolher os captadores? Primeiro, eu escolhi dois captadores, que são esses dois da ponta aqui Esse humbug e esse humbug aqui De acordo com a minha vontade, com o meu gosto pessoal Então esse aqui tem um som mais fechado Em que o som grave médio está mais presente Então tem esse som por causa do jazz que eu gosto Do fusion, do blues, enfim, da MPB Posso passear por esses estilos Então eu escolhi esse captador mais com esse som mais fechado, digamos assim E esse captador aqui de trás seria mais para o rock Tá legal? Principalmente para usar a distorção, o som mais pesado Ele tem um médio muito ressaltado e os agudos mais ressaltados Mas não com aquele estalado do som médio e agudo do single E aí eu optei por esse single Para trabalhar exatamente com a maioria dos sons que se tocam em banda de baile Porque pede muito o som mais agudo e mais estridente Mais estalado Então aí eu peguei e coloquei esse single aqui Então a configuração dos captadores que eu escolhi para mim Vai trabalhar em cima dos estilos que eu gosto Porque jazz, blues, MPB Enfim, a MPB envolve vários estilos Mas principalmente aquele som mais próximo da bossa nova A mistura do samba, enfim, o baião Eu gosto de usar o som mais fechado Então eu escolhi esse captador aqui que é o Alnico Pro 2 Sem mordão Aí o som do meio aqui é um teximex da Fender Que eu uso para tocar funk, para tocar pop, para tocar aqueles pops mais antigos Enfim, forró, sertanejo, baião também Mais do forró, né? Mais do forró Porque ele atende mais esse som Tá legal? E por último E esse aqui é o teximex, já falei E esse aqui é um Seymour Duncan É o Custom Hybrid 59 O Custom 59 Hybrid Hybrid Não sei como é que fala essa palavra Mas por quê? Ele tem um som mais para o Classic Rock Mais para o Fusion também Que é aquela guitarra mais bem pancadona mesmo Enfim, não é tão potente quanto alguns captadores Por isso que eu escolhi esse daqui Que ele tem esse equilíbrio de som Então para escolher captador Tu tens que ir de acordo com aquilo que tu tocas Então essa guitarra aqui Ela é para mim versátil Eu consigo passear por todos os estilos musicais com essa guitarra E ela me atende bem Então quando tu for escolher os teus captadores Tu tens que pensar no som que tu gosta de tocar E aí pesquisar os artistas que tu gostas E quais são os equipamentos que ele usa Quais são os captadores que ele usa Tá legal? Então fica essa dica aqui Espero que vocês gostem E a te ajude a clarear um pouquinho mais Sobre esse assunto de captação Beleza gente? Então é isso daí Eu sou o Daniel Schermont Aqui é o curso de guitarra online.net Se tu quiseres fazer parte do grupo do WhatsApp O grupo aberto aqui do canal Tem o convite aqui na descrição também Tá legal? Então é isso aí As matrículas do curso de guitarra online estão abertas Um abraço e até mais Tchau Tchau